Os nomes das artes plásticas chegou aqui no estado e tem descoberto trabalhos incríveis, principalmente entre os artistas. Esses talentos mais recentes têm agora a chance de brilhar também no cenário internacional, como alguns que já são consagrados. Leonardo Alencar, tem 74 anos, nasceu no município de Estância, em 1940. A paixão pela arte começou quando ele era ainda criança. O artista perdeu as contas de quantos países as telas dele conseguiu chegar. Até da rainha da Inglaterra, Leonardo recebeu uma comenda. A rainha, a rainha Elizabeth, ela não colocou a comenda só em mim. Em Londres tem uma sociedade chamada House of Lords, Casa dos Lords, na qual eu fiz parte durante um convite que me foi feito por Antônio Olinto, que era a dito cultural do Brasil em Londres. E, nessa ocasião, a rainha condecorou aqueles que estavam lutando pela preservação da House of Lords, que queriam destituir a House of Lords como exemplo de queda da dinastia. Mas, enquanto houver a House of Lords, haverá a rainha da Inglaterra. São muitas as histórias deste, que é um dos mais renomados artistas sergipanos. Estava morando em uma outra casa, na rua de Siriri, aí apareceu um jovem engenheiro de uma empresa, eu não vou dizer o nome. Aí ele disse assim, o senhor Leonardo vem cá, e ele disse, o senhor, eu comprei um quadro do senhor na Holanda, só que ele não estava assassinado. A pessoa, eu trouxe para o senhor assinar, o senhor autentica? Eu disse, autentica o rapaz, como não? Fiquei emocionado com aquilo, né? Um jovem engenheiro e tal, e sair do trabalho dele para valorizar o artista. Se tornar conhecido, divulgar o trabalho, é um sonho de todo artista. Assim como aconteceu com o Leonardo Alencar, conhecido em vários países, outros artistas poderão ter a divulgação do trabalho em Nova Iorque. Pelo menos é o que promete este curador de uma galeria de artes dos Estados Unidos. Luiz Ventura é carioca e está de volta ao Brasil à procura de talentos. Ele disse que já passou pelo Ceará, Amapá, e vai em busca de mais talentos nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora está aqui, em Sergipe. A ideia é buscar 10 a 20 talentos de Sergipe para mostrar Sergipe em Nova Iorque através da sua arte. Eu não quero mostrar Sergipe pelas praias, isso todo mundo já conhece. Eu quero mostrar Sergipe pela sua arte contemporânea, seus artistas e a vida que eles levam nesse estado maravilhoso que é Sergipe. Eu estou minerando aqui, entrando, conhecendo e identificando diamantes. Onde é que eles estão escondidos? É isso que eu estou fazendo agora, quero conhecer todos aqui. Numa visita a uma galeria de artes do bairro São José, em Aracaju, o curador conheceu a arte de Marco Souza, um desenhista que usa somente canetas esferográficas para criar as gravuras. Isso mesmo, canetas, dessas que os estudantes usam nas escolas. Por enquanto, ele só expôs os trabalhos em páginas da internet, mas já conseguiu reconhecimento internacional em algumas telas. A empresa que fabrica a caneta que eu utilizo chegou a fazer uma campanha divulgando meu trabalho em Israel e aí, de repente, eu vejo meu trabalho do lado de Samuel Silva, ainda mais pela caneta que eu uso exposto e ele só expõe os melhores, até porque tem que defender a marca. E daí a coisa foi explodida de um jeito que eu não esperava. Eu fazia trabalhos pequenos porque eu não acreditava que ia dar o resultado que deu. E, de repente, eu consegui um monte de apoio. Eu não posso reclamar de falta de apoio, eu não posso reclamar de falta de patrocínio, eu não posso reclamar de falta de oportunidade porque as pessoas têm me apoiado. Eu não tenho aquele discurso da dificuldade. Eu tenho, ao contrário, a surpresa de ver que, em Sergipe, hoje, eu não tenho dificuldades em receber apoio. Cada obra, o desenhista consegue vender a partir de R$ 1.200. Afinal, não é todo dia que a gente vê alguém capaz de criar desenhos tão bem feitos usando somente canetas. O Sergipano mostrou os trabalhos ao curador. Foi me apresentado a um trabalho que é feito quase que em caneta. Ele usa a tintura para dar movimento à obra dele, à arte dele. E ele tem uma identificação muito clara, um diálogo muito claro entre cores e o que ele quer transmitir, em termos conceituais. A vida dele, o fato de ele estar perdendo muitos olhos. Tudo isso ele joga nesse trabalho através das cores. Então, isso é muito forte. É muito interessante. E isso é arte. É arte de Sergipe. É um sergipano fazendo arte. É um sonho. Seria um sonho. Eu sou mais de esperar resultados resultarem, entendeu? Mas que seria um sonho, que seria um orgulho, ainda mais saber que, representando o Nordeste, com todas as mazelas e às vezes descasos que ocorrem com essa parte do país, isso me orgulha mais ainda, mais pela história do nosso povo, mais pelo sofrimento de quem é artista sergipano, de quem é artista nordestino, porque é difícil fazer arte nordeste, mas mais difícil ainda deixar de fazer. Por enquanto, Marcos só tem 16 telas. Mas a curadora, que tem ajudado na divulgação dos trabalhos dele, acredita que, se Marcos for um dos selecionados para a exposição em Nova York, a carreira dele poderá dar um salto. Nós estamos esperando alcançar 30 trabalhos, mais ou menos, e num tamanho de A3, porque inicialmente ele fazia um tamanho A4. E quando eu conheci o trabalho dele, eu decidi ver que ele aumentasse. Porque no tamanho A4, que é aquele tamanho padrão que a gente usa na papel físico, não tem expressão a arte. Fica muito pequena. Então, quando ele aumentou, ampliou para o tamanho A2, a arte simplesmente pulou no papel. E agora nós estamos partindo para um outro processo, que é o tamanho A1, que é aquele tamanho imenso. E para confiar em Deus, no próximo ano, a gente completa esses 30 trabalhos e vamos fazer a primeira exposição individual dele aqui em Sergipe.